E a Associação de Defesa dos Imigrantes, a Solim, critica a política de mobilidade da Cplp, alegando que esta mobilidade coloca muitos entraves aos cidadãos, desde circular livremente até ao reagrupamento familiar. A Solim diz que há meses que não há vagas no CEF para reagrupamento familiar, o que viola os direitos fundamentais. A Aníria Teixeira esteve em Lisboa à conversa com esta associação. Está cada vez mais difícil conseguir um visto para entrar em Portugal. Quem o diz é o presidente da Solim, uma organização que tem vindo a ajudar cidadãos oriundos de mais de 99 nacionalidades a permanecerem legalmente no território português. O ativista Timóteo Macedo é crítico em relação ao acordo de mobilidade. Nós na altura dissemos, e dissemos à senhora secretária de Estado, para a imigração e igualdade, dissemos à senhora secretária de Estado de que isto ia criar grandes problemas, esta política e esta forma de pôr a circular as pessoas dentro dos países da Cplp. E os problemas estão aí a surgir. Não só no que toca muitas vezes às máfias que se organizam muitas vezes em torno das embaixadas. As pessoas afinal não têm um visto para virem estudar, não têm um visto para virem trabalhar. Não têm visto. Mas os imigrantes enfrentam outros desafios. Se por um lado é difícil entrar no país, quem já conseguiu a autorização de residência esbarra em mais um entrave. Há falta de vagas para o reagrupamento familiar. Segundo a Solim, há muitos meses que não há vagas de agendamento, o que viola um direito fundamental. Os meus amigos ou os meus familiares gostariam de vir até aqui, através dos acordos de mobilidade da Cplp, mas não estão a conseguir. Mas eu já nem falava só disto. Eu falava de outras coisas ainda mais graves. Quais? Reagrupamento familiar. Cabo Verde, Angola, todos os cidadãos deste planeta, digamos assim, e nós temos aqui muitas nacionalidades, o reagrupamento familiar já está fechado há mais de um ano. É inadmissível que este governo, que no passado se apregoava de que era uma das políticas mais avançadas na Europa no que toca ao reagrupamento familiar, agora fechou. O visto da Cplp não possibilita viajar para outros espaços Schengen, o que representa uma desilusão para quem chega à associação à procura de alternativas. Mas é assim, outras empresas não aceitam. Eu vi também uma pessoa que estou a viajar para outro país europeu, mas não consigo. Eles não admitem isso. Há uma grande desilusão hoje em dia. Já a procura começa a diminuir porque percebem que este certificado emitido eletronicamente não é a mesma coisa com um documento físico e não lhe permite circular. O Cabo Verde tem família em todo lugar. Não permite circular no... Para mim, circular e ir a Cabo Verde, temos um cidadão que agora vai de férias a Cabo Verde e volta e tem uma Cplp. Mas Cabo Verde, que tem família em todo lugar, sabe que gostava de ir a Espanha visitar o amigo, o outro que está lá, e sabe que neste momento está como se estivesse em Cabo Verde. Anabela Rodrigues lida diariamente com imigrantes provenientes de África e conta que há empregadores que já não querem mão de obra com o visto Cplp. Há pessoas que nem querem a Cplp. Há patrões que não saem de um Cplp, porque percebem que a Cplp é mais limitada. Ah, isto é só uma folha de papel. Por exemplo, contratar alguém daqui para levar para uma empresa para fora implica procurar outro visto. Ele não quer este que tenha Cplp. Então, estas questões também pesam muito. E eu acho que, sobretudo, o Cabo Verde vem ou vai fazer vida onde for, vai procurar o trabalho onde tiver que ser. E isto eu acho que é uma característica também muito do Cabo Verde. mas vinha com mais esperança de pelo menos estar tranquilo durante X tempo. A Associação de Defesa dos Imigrantes defende assim uma política mais justa e abrangente que permita uma verdadeira mobilidade dentro da Cplp.